Sesc apresenta a Agenda Cultural. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A 34ª edição da Oktoberfest chegou ao fim, mas o tema para o próximo ano já começa a ser trabalhado. História, cultura e tradição irão nortear a Festa da Alegria em 2019. Vamos então para a agenda desta semana? O Universo da Sétima Arte invade Santa Cruz do Sul. O primeiro festival Santa Cruz de Cinema, promovido pelo Sesc, Unisc e Pé de Coelho Filmes, inicia oficialmente nesta terça e se estende até sexta-feira. Mostras regionais e nacional estão entre os destaques do evento, que conta também com oficinas, festas e tour. A cerimônia de premiação ocorre no auditório central da Unisc na noite de sexta-feira, a partir das 19h15. A entrada é franca para todas as mostras e também para a noite de premiação. Mais informações sobre a programação, você confere no site que está aparecendo na tela. Já começou na Unisc o 24º Seminário de Iniciação Científica e a nona edição do Salão de Ensino e Extensão. O objetivo é divulgar os trabalhos na área científica de alunos do Ensino Superior da Unisc e também de outras instituições de ensino. Já na quinta-feira tem janta beneficente pelos 34 anos da Copame. O evento acontece a partir das 8h30 da noite e tem os ingressos disponíveis na sede da entidade. Está rolando no Shopping Santa Cruz a exposição Açã em Retratos, que faz parte do projeto Santa Cruz em Foto. Você pode acompanhar a exposição até o dia 30 de novembro. Já no sábado, adiantando o clima de Halloween, tem festa na Ives Club. É a partir das 11h45 da noite e os ingressos antecipados são vendidos a 20 reais. E no domingo, dia de segundo turno das eleições, tem a segunda edição do Domingo na Borges. Cerveja artesanal, vinhos, drinks, comida e muita música. Até a próxima semana! Sesc apresenta A Agenda Cultural